Bom dia, bom dia, galera! Começando mais um vídeo aqui e nessa bagunça aqui. Bom, eu tô filmando esse inspirador de pó porque hoje eu já amanheci meio que tirando o excesso de pílula de ontem, né? Dos babies que foram pra praia. Vou dar toda essa situação. Um par de cada chinelo. Já tô separeando a aguinha deles. Hoje é dia de levar eles pra vacinar. Estão aqui na expectativa aqui, ó. Já estão só esperando. Hoje a gente vai levar... Não, na verdade é a Pompom pra vacinar. Casa apertada. É isso mesmo. Confusão. A confusão tá solta aqui, né, papá? Tá a placa ali, ó. Tá a placa. Tinha lá aquela placa, ela mostra lá. Eu tô bravo. Uma Pompom tá sentada tão corpundinha que ela parece um filhote. Tinha lá. Tinha lá. Música Cara, deve faltar muito dinheiro, sério Bom, o Pampan já foi vacinado Quase ela não tomou a vacina Porque ela está achando Que ela está grávida E ela está criando aquele bando de filhote lá Que você vira o de ursinho Então a veterinária ficou É Realmente pensativo Se eu não fazia essa vacina Que poderia fazer o que? Quer ver? Dar alguma reação alérgica Não é aquele pit stop de lei para eles Eles gostam Infelizmente horror De sujar todo mundo Pode conferir isso Ai, são filhacinhos? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Cara, eu não sei se tem formiga nisso aqui ou não. Só sei que hoje tem um monte desses buracos aqui. Um monte. Um monte desses buracos. Não sei se tem alguma formiga não. A Rory está pisando. Eu acho que teve no passado, mas agora não tem mais. Vem, bebê. Não senta aí, cara. Não? Não. 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 O rostinho dela já não tá mais tão inchado. Deve estar aí uns 20% inchadinho, né, Pampan? Já tá melhorzinha. Deu um susto na gente. Baby tá ali. Só a bundinha dele, né? Igual um tapete de urso. Mas você já tá melhor, né, Pampan? Mais tarde o papai vai correr com ela lá pelo quintal. Bom, galera, é isso aí. Hoje a gente finaliza assim. Com o Pampan já melhorzinho, mais recuperado. Tava lá fora agora olhando o movimento na rua. E já tá quase 100%. Amanhã ela já amanhece boa. Né, Pampan? Pampan, olha aqui pra mim. Dá um tchau pra galera. Até o próximo vídeo, galera.